Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fly. Meus amigos, teremos muitas notícias, notícias importantíssimas sobre o mais querido do Brasil. Teremos aqui, rapaziada, um atacante de peso que foi sondado pelo Flamengo, exatamente. E também vou falar aqui sobre um treinador que já foi campeão da Champions League, que aceitaria vir treinar o mais querido do Brasil. Mas antes de eu começar aqui com as notícias para vocês, lógico, eu quero aqui pedir a sua inscrição. Você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fly e lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Lembrando vocês, galera, que o like de vocês é muito, mas muito importante aqui para o engajamento do canal, para o engajamento dos vídeos e lógico, para fortalecer mais ainda o nosso trabalho. Então, posso contar com o like de vocês? Então é nós e vamos lá para o que interessa, vamos para as notícias do nosso mais querido do Brasil. Galera, é o seguinte, a gente sabe que a fase do Flamengo não é a das melhores, né? A gente sabe que o Mengão hoje tem um elenco muito bom, apesar de alguns antes aí, narradores da Rede Globo, né? Narrador da Rede Globo e apresentador dizer que o elenco do Flamengo não é essa mil maravilhas que muitos pensam que é. Eles dizem aí que o elenco do Mengão é meia boca. Enfim, é os antes, é os antes, é, desferindo aí, destilando ódio para cima do Flamengo. Mas enfim, nós rubro-negros sabemos e a maioria sabe, são sabedores que o Flamengo tem um ótimo elenco. O Flamengo hoje ainda é o melhor elenco do Brasil, né? Eles estavam dizendo aí que, ah, mas não tem como comparar o Flamengo hoje com o Palmeiras. E o que aconteceu na última partida entre os dois? Tenho que dizer mais alguma coisa? Enfim, o Flamengo tem um elenco, tem jogadores brilhantes. Mas, infelizmente, nós sabemos que o Mengão não tem treinador. Sabemos, foi provado nesta última partida, apesar de eu já ter esse pensamento muito antes, que o Rogério Senna não é treinador para o Flamengo, mas teve que acontecer essa última partida diante do Atlético Paranaense, essa derrota do Flamengo, para que muitos olhos de rubro-negros viessem se abrir. E abriu. Sabemos hoje que o Rogério Senna não tem condições de dirigir mais o Flamengo. É uma Ferrari na mão de um cara que não tem nem carteira de motorismo, um cara que nunca pegou num volante. E, cara, tem um treinador que já foi campeão, o mesmo é campeão da Champions League, e aceitaria treinar o mais querido do Brasil. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do Rafa Benítez. Rafa Benítez, exatamente, o treinador de 60 anos, ele disse que aceitaria treinar o Flamengo. O mesmo, para quem não sabe, ele contratou um escritório brasileiro para defender aí umas causas jurídicas aqui no Brasil, que interessa, lógico, interessa a ele. E, nisso, o mesmo também falou que, como ainda não tem nenhum tipo de proposta de times europeus, ele aceitaria treinar o Flamengo. Ele aceitaria ser treinador do Flamengo. Só que tem dois empecilhos aí. Dois empecilhos que empatam o treinador, o Rafa Benítez, de vir treinar o Flamengo. Primeiro, é que o Rogério Senna ainda é treinador do Mengão. O Rogério Senna ainda não foi demitido. Eu não sei o que está acontecendo com a diretoria do Flamengo, eu não sei o que eles estão esperando para demitir o Rogério Senna. Então, isso é um empecilho, um dos empecilhos é esse. O Rogério Senna ainda é treinador do Flamengo e empata de qualquer outro treinador vir para o Mengão. Empata da torcida, indicar aí para querer vir um treinador da preferência de nós torcedores. E outro empecilho que é o mais complicado ainda, meus amigos, que é a questão salarial. O Rafa Benítez, para vir treinar o Mengão, aceitaria, só vinha para o Flamengo se a diretoria pagasse ao treinador uma bagatela, galera. Uma bagatela aí mensal de 700 mil euros. 700 mil euros mensal, que é em torno aí de 4 milhões de reais por mês. Cara, é muito dinheiro, né? Ainda mais para um treinador. Cara, essa, para mim, é um dos empecilhos maiores. Porque para demitir o Rogério Senna é mais fácil. Agora, o Rafa Benítez quer vir para o Flamengo e quer ganhar por mês 700 mil euros, cerca de 4 milhões de reais por mês, aí é muito dinheiro, rapaziada. Eu não sei a opinião de vocês. A minha, eu acho que é um absurdo. É um absurdo. Então, ó, já comenta aí embaixo. Vocês acham que o Rafa Benítez daria certo no Mengão? Ou mesmo já foi campeão da Champions League? Será que ele daria? Será que ele colocaria esse time do Flamengo nos eixos? Ou é mais um treinador de grife que não ia dar certo no Flamengo? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? E ele merecia... Assim, o Flamengo poderia fazer esse esforço de trazer ele e ainda pagar 4 milhões de reais por mês? Comenta aí embaixo. Na minha opinião, não, cara. Sinceramente, tem treinadores aí, eu acho melhor e com um valor muito mais baixo no mercado. É minha opinião. E não é treinador brasileiro. Beleza? Bom, pessoal. Outra notícia que eu quero trazer aqui pra vocês é de um atacante onde foi confirmado que o mesmo foi sondado pelo mais querido do Brasil, pela diretoria do Flamengo. que é o atacante Hulk. Sabemos que o atacante Hulk está aí no mercado, né? Está desempregado, não está em nenhum clube, mas tem muitos clubes da Turquia, dos Estados Unidos, né? Atrás do Hulk. E aqui no Brasil, o primeiro clube que se interessou a querer... já até fez uma proposta para o mesmo foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro se interessou pelo Hulk, sondou o jogador, já conversou com o jogador, já conversou com o empresário do jogador e fizeram uma proposta. E um outro clube brasileiro que entrou na briga é o mais querido do Brasil, é o Mengão. Foi confirmado que a diretoria do Flamengo já conversou, entrou em contato com a advogada do jogador e também com o empresário português do jogador. A diretoria do Flamengo sondou o mesmo para querer contratar, futuramente contratar. Até porque até o final dessa semana o jogador vai dar uma resposta, vai definir, na verdade, o seu futuro. Vai definir o seu futuro time. Então, o Flamengo entrou na briga para querer contratar o atacante Hulk. Aí eu pergunto para vocês, é necessário agora o Flamengo correr atrás de um atacante? O que o Flamengo necessita no momento em questão de jogador? Qual é a posição que o Flamengo está carente ali? Qual é a posição que o Flamengo, que a diretoria teria que correr atrás para suprir as necessidades ali do elenco? Eu, na minha opinião, um lateral direito urgente, um zagueiro urgente, um zagueiro urgente, um lateral esquerdo também urgente. Enfim, são posições que eu acho que no momento estão mais carentes aí no Flamengo e não atacante. Atacante nós temos caminhões, temos Gabigol, temos Pedro, temos Michael, temos Vitinho, apesar desses dois últimos de eu citar agora não estão atuando nunca, até agora ainda não mostraram para que vieram ao Flamengo, mas enfim, em questão de atacantes eu acho que o Flamengo está muito bem servido. Mas aí eu deixo a opinião com vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Vocês querem o Hulk, o atacante Hulk jogando no mais querido do Brasil? comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês aí embaixo porque a opinião de vocês, lógico, meus amigos, é muito, mas muito importante aqui para o canal Almeida Flávio. Bom, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flávio. e lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso, até a próxima e saudações! Tchau! Tchau!